Eu sou Claudinei Souza, 44 anos, solteiro e moro no Paraná. Curado do câncer desde 26 de 10 de 2013, tive um condrossarcoma gra 1, câncer maligno, agressivo, resistente aqui em minha rádio. Primeira experiência realizada com sucesso no Brasil até o momento. Quer conhecer melhor a minha história? Visite o meu canal no YouTube, arroba Claudinei Souza. É isso aí galera, visite o meu canal, arroba Claudinei Souza no YouTube. Obrigado.